Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas de apenas 2 reais em um bazar beneficente da igreja Bom Pastor, é uma igreja católica. Vou deixar o endereço aí embaixo pra vocês, tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar e no final desse vídeo eu mostro todas as peças no corpo pra vocês verem como vai ficar. Tá, me desculpe porque eu sei que eu tava muito longe esses dias, desde que começou o ano eu não consegui postar com frequência eu troquei de emprego, teve semana de formação, então acabou me tomando um pouco, trabalhei período integral nesse período de formação e tudo mais e aí eu não consegui cumprir com a agenda de vídeos do canal, mas agora eu vou voltar e eu prometo que eu vou me esforçar bastante pra não deixar a desejar na agenda de conteúdos aqui do canal. Mas vamos lá gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Todas as peças que eu vou mostrar pra vocês foram apenas 2 reais, muito baratinho pra começar o ano já com peças boas, de qualidade, com precinho muito bom. Vou começar pelas blusinhas, eu comprei blusinhas, calças e peças de frio também porque eu nunca deixo passar, mesmo que seja bastante calor. Então vamos lá. Começando por essa blusinha aqui, é uma blusinha que tá muito em alta, ó, é pretinha É aquela que tem esse detalhezinho aqui, ó, na manguinha, na parte do pescoço, né, na gola Aqui embaixo também, eu gosto bastante desse estilo Até essa que eu tô aqui, ó, ela tem essas ondinhas, sabe, que deixa a peça um pouco mais delicada Ela tá novinha, é bem estilo Shein, mas ela, bom, pelo menos ela não tem nenhuma etiqueta aqui pra eu saber qual é a marca, mas ela é muito boa e daqui a pouco eu vou colocar ela pra vocês verem Ela tem um tecidinho, é, bem grossinho, sabe, espero que esteja focando pra vocês verem É um tecido mais grossinho pra dias mais frios, porque ela realmente é bem encorpada Foi apenas dois reais Próxima blusinha tem uma pegada bem old money também, claro, que eu sempre tô comprando peças nesse estilo ultimamente Eu gostei bastante dela, tem essa golinha aqui que eu gosto bastante, fica bem elegante Nesse tom de azul marinho também, que tá super dentro do estilo old money também, essa cor Ela é tamanho G, mas como eu sempre digo pra vocês, eu gosto de peças mais larguinhas E eu acho até que o estilo old money é um estilo de peças mais soltinhas, mais confortáveis, né E aí, essa daqui tem um tecidinho mais levinho e daqui a pouco vocês vão ver também no corpo Tá, a marca aqui tá Saia Bela, não é uma marca conhecida nem nada, mas a peça é de qualidade Próxima blusinha que eu comprei, que eu amei, que também é uma peça que eu gosto bastante Que é essa de golinha mais alta, sabe Eu também acho que tá super dentro desse estilo old money Embora seja uma cor mais chamativa, que são cores mais neutras e tal Mas eu acho que ainda tá super dentro É um xadrezinho mais diferente, sabe Bem estiloso também Eu gostei, dessa vez eu não experimentei ainda as peças Então eu vou experimentar no final do vídeo junto com vocês E eu vou ver como vai ficar junto com vocês também Porque eu ainda não experimentei nada, eu vou experimentar no vídeo Mas eu também gostei bastante dessa blusinha, do estilo dela E eu acredito que vai ficar muito bonita também Porque é um estilo que tende a favorecer no look Próxima peça bem old money, eu acho que de todas talvez seja a que eu achei mais old money Que é essa daqui Tem listras, que também é super presente nesse estilo O marinho também, como eu disse pra vocês Ela é um tecidinho, como se fosse um tecidinho de blusas de frio Um tricôzinho mesmo, um tricô mais leve Aí ela tem esse detalhezinho aqui na gola Que também deixa super social, fica bonito Mas ao mesmo tempo despojada por conta do tecido Por conta desse zíper aqui na frente Você pode deixar assim ou você pode abrir o zíper também Eu achei bem legal Gostei bastante Dá pra montar uma proposta com camisa por baixo Ou deixar assim Ela normal mesmo, com uma calça mais cosalta Assim por dentro da calça Vai ficar super legal E no final do vídeo vou mostrar pra vocês Agora pessoal, eu vou mostrar as calças Uma calça é uma calça mais social, assim, bem legal A outra é uma calça cargo que não faz muito meu estilo Mas eu vou experimentar Se eu gostar, eu continuo usando Se eu não gostar, eu passo pra frente, não tem problema Bom, então vamos lá A primeira é essa daqui Que é maravilhosa É uma calça social Ela foi uma das únicas que eu experimentei Eu experimentei essa calça aqui Que eu tava muito ansiosa pra ver se ela ia dar certo E deu Ficou muito bonita Daqui a pouco vocês vão ver também Ela é da marca Deixa eu ver aqui Cornet Tem algumas marcas que eu não conheço E vocês conhecem Então mesmo que eu não conheça Eu gosto de mostrar pra vocês Porque geralmente vocês sabem melhor que eu Enfim Ficou super bonita E daqui a pouco vocês vão ver A outra é a calça cargo que eu falei pra vocês Essa calça é nova Eles receberam de uma doação De uma fábrica Que tem aqui em Ribeirão Que chama Anabru E eles receberam várias calças assim Tanto nessa cor Quanto begezinha Só que a begezinha tava muito apertada Pra mim não ia servir Sabe Na verdade eu nem experimentei Mas só de olhar eu já vi que ela não ia servir Essa daqui Eu acho que já vai ficar melhor Só que assim Como eu falei pra vocês Não é o meu estilo de calça Mas talvez Dê certo Eu vou dar uma chance Se não der certo também não tem problema Que eu passo pra frente Foi apenas dois reais Então Falei Ah vamos ver né Dois reais Qualquer coisa depois eu desapego Não tem problema nenhum E ela tá nova Tá novinha Então tipo assim Eu sei que tem amigas também Que gostam desse estilo Qualquer coisa eu passo pra frente Pra uma delas Agora as peças de frio São duas Esse tricô aqui Que eu achei a coisa mais linda do mundo Até vontade de fazer frio Pra eu conseguir usar Eu gosto muito Muito De blusinhas de tricô assim Tem bastante Eu não tinha assim colorida Eu tenho Cores neutras Sabe Branquinha Beigezinha E aí eu achei Essa daqui A coisa mais linda Ela é rosinha Cinzinha E branquinha Eu gostei bastante São cores que eu gosto bastante também E eu achei bem delicadinho E o tricô tá novinho Sabe E por último Gente Mas não menos importante Um casaco Meio blazer Da Lely's Blank Gente Por apenas dois reais Olha que maravilhoso Que luxo Esse casaco Ó Da Lely's Blank Deve tipo assim Ter anos Essa peça aqui Maravilhosa Tá novinha O único detalhe É que aqui é um corinho E Vou mostrar pra vocês Mais de perto Tá vendo? Tem um detalhezinho Aqui ó Tipo um pelinho Que tá saindo em algumas partes Mas praticamente Imperceptível Isso aqui E outra questão Que até Eu queria pedir uma dica Pra vocês Caso vocês tenham É que eu achei Agora não tá Porque eu passei amaciante Deu uma amaciadinha Nos fiapinhos Que tem aqui Sabe Nas fibrinhas Só que ela tem umas fibrinhas Vou mostrar pra vocês Mais de pertinho Pra vocês conseguirem ver Aqui tem um cabelo meu Aqui ó Tem umas fibrinhas Essas fibrinhas Elas dão uma pinicada Sabe Eu não sei se é porque Eu tive uma reação alérgica Não sei Mas ela É uma peça Que pinica um pouco Agora tá relando em mim Não tá pinicando Porque eu espirrei Eu borrifei Amaciante E deu uma resolvida Mas caso vocês tenham Uma dica infalível Pra tirar A pinicação Da peça Vai ser muito bem vinda Porque eu pensei Eu experimentei lá na hora Deu uma pinicada Eu falei Nossa Não acredito que vai pinicar Mas eu falei Bom Tá dois reais É uma peça da Lely Blank Eu vou levar E vou dar um jeito De tirar Essa reação dela Porque eu não vou deixar Uma peça maravilhosa Dessa lá Por dois reais Porque tá pinicando Eu vou dar um jeito E até que assim Que agora eu tô achando Que eu dei um jeito Com a maciante Mas talvez não seja permanente Caso vocês tenham Uma outra dica Pra me dar Pra que eu possa Fazer com que ela Fique mais confortável Vai ser muito bem vinda Essa dica Eu vou ser eternamente grátis Mas enfim Agora eu vou mostrar Todas as peças no corpo Espero muito que vocês gostem Vem comigo Tchau Tchau